Meu povo, minha gente, a câmera de segurança, tá? A câmera de segurança, a câmera de segurança, a câmera de segurança instalada próximo a uma escadaria flagrou o momento em que um carro voa. Veja comigo! Apesar do susto, o motorista não se feriu. Ele contou que perdeu o controle da direção e caiu justamente na escadaria. Olha que doideira! Por sorte, ninguém passava pelo local também no momento do acidente. Isso aí aconteceu lá em Laranja da Terra. E, pois é, gente, olha, foram muitos acidentes nesse fim de semana, tá? Um aconteceu aqui em Vitória, foi esse aí registrado por uma câmera de segurança que acabou atingindo ali, portanto, o poste, né? O poste ali da rua. Um negócio impressionante. Tem a reportagem aí? Tem a reportagem desse? Deixa eu ver a reportagem, então, porque foram muitos acidentes. Sacode na tela do TN! A imagem de vídeo monitoramento mostra o momento em que o carro vem na avenida. O motorista perde o controle da direção e bate em cheio no poste. Veja de novo, quando o veículo, aparentemente em alta velocidade, não consegue fazer a curva na avenida e acerta o poste. Segundo a guarda municipal, o motorista do veículo estava sozinho no carro. Apesar do impacto, ele só teve ferimentos leves na mão e não precisou de atendimento médico. O acidente provocou vazamento de óleo na pista depois da batida e a guarda precisou jogar pó de serra na avenida para evitar novos acidentes. Segundo a PM, o condutor do veículo informou aos militares que estava trafegando na via quando perdeu o controle da direção do automóvel e colidiu no poste. Ele apresentou os ferimentos leves e recusou o atendimento médico. Não houve vítimas do acidente. E o homem não quis realizar o teste do etilômetro. É, bicho, essa imagem aí é muito forte, uma imagem exclusiva que você só vê aqui no jornalismo da nossa TV Tribuna. Nós mostramos essa história no final de semana também e abre o alerta, né, para você que dirige por aí. Veja que era por volta de 9 e 10 da manhã aconteceu esse grave acidente, né, que pela imagem você vê ali, não sobrou nada de ninguém, mas graças a Deus você pode perceber ali, né, pelo menos na informação que a nossa Tainara Nascimento conseguiu para a gente no final de semana, é de que o motorista teve apenas ferimentos leves, passa bem, né, e aí diante da situação teve ali os nossos amigos da guarda municipal precisaram jogar pó de serra porque muito óleo estava ali na pista, que acabou agarrando o trânsito um pouco durante o final de semana, mas depois foi liberado rapidamente, tá bom? Cuidado e cautela no trânsito, hein, gente? Final de semana, por sinal, muitos casos acontecendo aqui na Grande Vitória.